Vamos lá para mais um update então do Price Action no Bitcoin. Agora é muito importante, pessoal, que a gente consiga ficar acima da região dos 37 mil dólares. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então para um update aqui do Price Action no Bitcoin. Vai ser um vídeo aqui mais curto, eu quero só para mostrar para vocês que eu estou de olho aqui agora, no curto prazo. Então, eu comentei para vocês no grupo do Telegram ontem, para quem não está participando, eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, são mais de 8.300 pessoas aqui no grupo. Então, participe também para você ficar por dentro. Não sou só eu que estou comparando, tem várias pessoas passando as opiniões delas lá, inclusive com análise. Estou achando bem interessante mesmo, fico muito feliz com todo mundo participando. E eu comentei no grupo ontem, no grupo de alertas inclusive, tem um canal de alertas aqui, eu comentei que seria importante, que seria bem possível o Bitcoin, na verdade, fazer uma retração para a região de 50% de Fibonacci, que levaria o Bitcoin para casa de 38 mil dólares. Então, foi exatamente o que o Bitcoin fez, a gente fez uma retração aqui, uma retração para a região de 50% de Fibonacci. Então, vou puxar aqui, desse fundo aqui, para esse topo, na região dos 41.300, o Bitcoin foi buscar exatamente a região de 50% de retração Fibonacci, inclusive testando aqui a LTA, pessoal. Então, parece que eu botei ali o chapéuzinho de cartomante, bola de cristal, o Bitcoin foi exatamente buscar essa região. Então, eu estava contando com isso aqui agora, esse suporte aqui foi muito importante, essa região dos 38.100 dólares, muito importante esse suporte aqui agora, e a gente teve essa resistência aqui nos 41.300, pessoal. Por que a gente tem essa resistência aqui nos 41.300? Olhando aqui esse gráfico dessa retração, como eu mostrei para vocês no último vídeo, eu tinha pego essa retração aqui, desses fundos, na região aqui dos 31 mil dólares, me parece que agora, na verdade, o Bitcoin vai ter resistência mesmo, pegando a retração, contando aqui realmente a região dos 30 mil dólares. Então, exatamente a região aqui de 0.382 nos 41.370, que foi onde o Bitcoin teve essa resistência, nessa atração. Então, eu vou começar a olhar esses níveis aqui agora, agitar um pouquinho esses níveis aqui para baixo, que para mim vão ser os níveis mais importantes para o Bitcoin aqui agora, tá bom? Então, eu seria aqui a região dos 41.370, a região dos 44.800, mais ou menos, e a região dos 48.400. Esses são os níveis que eu vou olhar aqui para o Bitcoin, que vão ser os níveis importantes para a gente conseguir romper, principalmente a região dos 48.400. Isso aqui vai ser muito importante, pessoal, para a gente poder retomar essa alta. E eu espero que a gente consiga romper essa região aqui dos 48.400 de uma forma mais saudável, não tão rápida. Se a gente for buscar muito rapidamente isso aqui, a gente pode botar a risco nesse bull market, tá bom? Eu já comentei para vocês em outros vídeos sobre isso, beleza? Então, vamos olhar aqui agora no curto prazo o que a gente pode esperar do preço do Bitcoin, pessoal. Bom, a gente teve esse suporte aqui nessa LTA, tá? Eu comentei para vocês, é bem importante. A gente tem também essa aqui, ó, essa LTA que vem lá de trás, vou até puxar para vocês de novo o gráfico aqui, ó. Vem lá de outubro, né? Na verdade, bem mais aqui, ó, de outubro de 2020. Tem uma LTAzinha que eu estou acompanhando no gráfico, não descala logaritmo, gráfico normal, tá? Então, essa LTA que eu estou acompanhando aqui, acompanhando, que parece para mim que o Bitcoin está tendo aqui uma... uma... suportes e resistências nessa região também, tá? Então, estou acompanhando aqui agora. Não é uma LTA muito importante, mas enfim, tá? É bom acompanhar aqui agora. Possivelmente, a gente pode ter uma resistência agora aqui na casa dos 39.800 dólares, né? Seria importante a gente romper essa região. E, inclusive, romper aqui, pessoal, essa região dos 41.300 aqui, seria muito importante de conseguir romper, tá? Mas aqui, ó, o mais importante ainda, na minha opinião, é a gente conseguir ficar acima da região dos 37.000 dólares. Por quê? Se a gente puxar aqui o gráfico mais aqui, ó, desde janeiro do ano passado, a gente vai ver que a POC aqui, pessoal, está na região dos 37.000 dólares, tá? A gente conseguindo ficar na POC aqui, ficar nessa região da POC aqui dos 37.000 dólares, tá? Vou até mostrar para vocês aqui que região é essa aqui, que essa região aqui, a gente tem mais volume de negociação, seria bem importante, né? Para a gente ficar acima dessa região aqui, tá? Porque a gente vai poder retomar aqui essa... essa tendência de alta aqui, voltar, subir com o preço e, possivelmente, acabar com esse cenário aqui, acabar agora com essa fase de acumulação, que a gente já está aqui mais ou menos... E quanto tempo já, pessoal? Vamos puxar aqui, ó. Está mais ou menos aqui já, mais ou menos aqui nessa região de lateralização do Bitcoin, há 28 dias, tá? Então, enfim, é isso que eu estou acompanhando aqui agora. Possivelmente a gente pode ter muito em breve aqui, uma pernada aqui muito forte do Bitcoin, tá? Mas, enfim, eu estou esperando aqui um pouquinho mais de consolidação, pelo menos que a gente suba aqui, consolidar um pouquinho mais antes de ter uma subida forte, tá? Então, eu não estou esperando aqui nenhum movimento impulsivo do Bitcoin nesse momento, mas, obviamente, a gente pode, a qualquer momento, ter alguma notícia aí, alguma coisa saindo do mercado, então é bom ficar atento também, tá? Eu vou atualizar você se sair alguma novidade, mas também participe do grupo do Telegram para vocês ficarem atentos. E, pessoal, não se esqueça, se vocês estão gostando do vídeo, deixa seu like aí também, tá? Compartilha o vídeo com seus amigos e também se inscreva no canal se você não estiver inscrito, para você não perder nenhuma novidade do preço do Bitcoin. E também, pessoal, se você quiser aproveitar aqui, para quem é trader com experiência, tem experiência com futuros, eu vou deixar aqui também no comentário fixado do vídeo, o link para a PrimeXBT, a corretora que eu estou recomendando, que está apoiando o meu canal, eles estão dando 50% de bônus de depósito, tá? Então, de novo, se vocês depositarem mil dólares, vocês ganham 500 dólares de margem gratuita para vocês operarem. Então, você pode, por exemplo, usar esses 500 dólares de margem gratuita, operar sem risco nenhum, tá? Se você perdeu os 500 dólares, você pode sacar o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, você pode entrar aqui também na corretora e fazer a pergunta, tá? Eu vou deixar aqui no Help Center, você pode perguntar também, eles são bem, respondem muito rápido aqui, tá? Então, tem um chatzinho. Então, vocês podem perguntar também para mim, no grupo do Telegram também, se tiver alguma dúvida, é uma corretora aqui que tem taxas muito competitivas, melhores que a da Binance, inclusive. Você pode operar mais 50 ativos, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, Forex, índices, né? Então, tem muita coisa, tudo usando sua margem aqui em criptomoedas e em Bitcoin, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui o resto que eu tenho para vocês, ó. Então, a gente tem aqui agora, ó, essa região aqui, essa região aqui que a gente está vendo esse canalzinho também, ó, esse canalzinho de baixo aqui que eu estou vendo, que seria aquela linha de cima do triângulo, né? Então, a gente formou aqui, no grafo de ar, tem até um canalzinho de baixo formando, isso aqui é um bom sinal, tá? Então, isso aqui é um bom sinal para o preço também, a gente não está fazendo uma bandeirinha de alto aqui, né, subindo. Então, aqui a gente poderia ter um suporte aqui nessa região aqui, ó, essa região aqui dos 37.800, né? Seria interessante manter aqui e ficar acima dessa região aqui agora, tá? Isso que eu estou acompanhando também, tá? A gente rompeu esse canalzinho para cima, agora está aqui retestando esse canal, tá? Esse é o primeiro ponto que eu estou acompanhando, tá? O segundo ponto que eu estou acompanhando também é o seguinte, pessoal. A gente tem aqui, ó, olhando o gráfico dessa região que a gente começou a cair com o preço aqui, que a gente formou um canal também, ó, esse canalzinho aqui de baixa, né, na verdade. Então, a gente está aqui agora, o seguinte, o que aconteceu? A gente formou aqui, ó, nesse canal de baixa, a gente pode ver, a gente teve essa LTB aqui de suporte, né, que a gente prestou várias vezes aqui essa LTB, a gente teve umas sombrinhas aqui para baixo, tá? Não estou considerando essas sombrinhas. E é o seguinte, a gente fez aqui algumas, algumas, um canalzinho de alta aqui, né, durante essa região, a gente fez o canal de alta aqui e rompeu para baixo, né? E agora aqui nesse momento, pessoal, a gente também está fazendo um canalzinho de alta aqui, tá? Aqui no gráfico, põe no gráfico 4 horas, a gente está fazendo um canalzinho de alta, vou mostrar para vocês, seria isso aqui, ó, tá? Então, vou botar aqui, ó, seria isso aqui que a gente está fazendo, tá? Um canalzinho de alta se formando aqui para o preço e seria importante, ó, deixa eu até ajeitar um pouquinho mais isso aqui para ficar ideal aqui, para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Então, seria ideal aqui para o preço agora a gente conseguir ficar, pessoal, né? A gente romper esse canal aqui, ó, para cima, né? Romper esse canalzinho para cima, então, ficar acima aqui da região dos 40 mil e 500 dólares e possivelmente romper esse canal aqui para cima, né? Conseguir fazer aqui um pivôzinho de alta nessa região, rompendo esse canal para cima, região dos 42 mil dólares, seria muito bullish para o Bitcoin, tá? Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora, né? Qualquer queda aqui agora, pessoal, seria importante a gente conseguir ficar acima, na minha opinião, aqui dessa região aqui dos 37 mil dólares, né? Que seria esse suporte desse canal aqui, ó, tá? Então, a região dos 37 mil dólares, para mim aqui é muito importante, por isso que eu quero que vocês fiquem atentos aí. Se a gente perder os 37 mil dólares, a gente pode começar aqui, né, o Bitcoin fazer aqui um cenário bem mais bearish e retestar aqui as regiões aqui abaixo dos 34 mil dólares, tá? Então, a gente, voltando aqui para essa região abaixo da CLTB, a gente pode buscar aqui regiões bem mais abaixo, né? Então, a gente pode ficar em uma fase de consolidação aqui, né? E lateralização do preço maior, ou até, né, botar risco aqui a gente perder essa região dos 37 mil dólares, que eu acho, na minha opinião, que é pouco provável, tá bom? Então, pessoal, isso que é bem importante vocês ficarem atentos, tá? Acompanhe a região dos 37 mil dólares a todo custo aí, porque é realmente a região que vocês, que a gente tem que conseguir ficar acima, tá? Se o Bitcoin for buscar essa região dos 37 mil dólares aqui, fazer um teste nessa região, né? Seria importante, daí sim eu vou ficar aqui, vai ser a região que eu vou, assim, vou ter uma garantia aqui até para entrar em uma operação de long um pouco mais confiável, tá? Porque aqui nessa região, ó, a gente tem, como eu falei pra vocês, a região do POC está aqui nessa região dos 37 mil dólares. Se a gente buscar essa região aqui e testar, inclusive essa LTB aqui, esse triângulo, aqui sim seria uma boa, uma boa entrada, possivelmente, para fazer uma operação de long, tá? Para a gente poder buscar aqui regiões acima dos 42 mil dólares, né? Possivelmente testar aqui nessa retratação, olha, de novo, buscar aqui essa região dos 44 mil e 800, que seria aqui essa região, 44 mil e 900, a região que diz 50% de retração, tá? É isso que eu estou lendo aqui agora, tá bom? Algumas pessoas me perguntaram, pessoal, aqui também sobre as altcoins, tá? Algumas pessoas mandaram para mim no privado aqui, perguntando sobre altcoins. E só algum comentário para vocês rapidamente aqui. Então, assim, ó, para as altcoins, vocês têm que acompanhar aqui esse gráfico, né? O gráfico da dominância do Bitcoin, tá? E aqui vocês podem ver o seguinte, ó, até comparem também esse gráfico com o passado que a gente teve aqui, ó, no último boom market que aconteceu. Então, a gente teve aqui uma temporada de altcoins muito forte, a gente subiu aqui, né? Isso aqui, na verdade, tinha acabado o boom market aqui, a gente subiu com a dominância do Bitcoin, depois a gente perdeu de novo, a gente teve uma mini temporada de altcoins aqui, até depois o Bitcoin, a dominância voltar a subir e a gente começar a cair com o preço do Bitcoin. Isso aqui é a dominância do Bitcoin, não é o preço, né? Então, aqui agora, nesse momento, pessoal, a gente está aqui, ó, com a dominância do Bitcoin subindo, tá? Então, a tendênciazinha de alta aqui, a gente está fazendo aqui, né, fundos ascendentes também, né? Então, vamos ver se a gente consegue romper aqui essa... romper aqui essa região dos 47%, né? Que daí a gente poderia buscar retestar essa região dos 50% de dominância. Nessa situação aqui, pessoal, as altcoins é o maior... Se você está muito, né, posicionado em altcoins, você está num risco muito alto, na minha opinião, tá? Então, a minha recomendação para você aí, né, eu já falei para muito tempo atrás, pessoal, retirem o lucro das altcoins e botem em Bitcoin, tá? Agora, o momento aí é um pouco complicado, né? Porque eu sei que muitos de vocês estão aí também com, né, com altcoins no negativo também. Então, às vezes, é interessante avaliar se não vale a pena, de repente, né, cortar já o sangramento ali, tá? Porque se vocês deixarem... Ficarem, continuarem posicionados em altcoins, vocês podem, né, sangrar cada vez mais, tá? Então, isso aqui, isso que vocês têm que avaliar. Então, depende muito do capital que vocês estão investindo, se é o capital que vocês estão, né, brincando com ele ou se é um capital que vocês precisam realmente muito, tá? E daí, tem que avaliar porque o sangre... Você pode sangrar muito mais, essa é a minha opinião, tá bom? Então, a gente pode subir mais ainda com a tendência aqui com a dominância Bitcoin, buscar a região de 50%, né? E isso fazendo com as altcoins, né, percam muito mais aí, tá bom? Então, fiquem atentos aí, não deem mole com as altcoins, é o maior risco que vocês podem estar aí nesse momento, nesse mercado, tá bom? E só comentar rapidamente do Ethereum aqui para finalizar o vídeo, algumas pessoas pedindo para mim sobre o Ethereum. O que eu estou acompanhando do Ethereum é o seguinte, ó. Esse canalzinho que vem lá, ó, lá de janeiro de 2021 é o canal que o Ethereum está, tá bom? Então, a gente está aqui no fundo desse canal, ó. A gente vai olhar aqui agora, a gente está no fundo desse canal, na região aqui dos 2.400 dólares, tá? Então, a gente poderia até algum momento aqui retestar o canal de novo, tá? Você buscar retestar essa região aqui dos 2.370, tá? Mas, para mim, pessoal, eu estou com o olho total aqui, prestando atenção total no preço do Bitcoin. Para mim, é o que mais importa aqui agora, né? Porque se o Bitcoin voltar a subir, a gente vai ter esperança aqui com o Ethereum, com as altcoins, tá? Então, a gente conseguir romper a região lá dos 48 mil e... É, aqui, essa região aqui da retração, ó. 48.400, a gente vai conseguir aqui voltar, né? Ter esperança até, né? Ficando acima dessa região, ter esperança com as altcoins. A gente tem uma nova temporada em algum momento aí, tá? Mas, o momento agora aqui é... Até pode ser um momento interessante de fazer acumulação de Ethereum, mas eu estaria mais atento a acumular Bitcoin aqui, porque a qualquer momento, a gente pode ter um impulso do Bitcoin de buscar a região de 50% de dominância, tá? Então, para mim, aqui vai ser o nível que o Bitcoin vai possivelmente buscar aqui agora no curto prazo, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintal